A Meditação com Salmo Nós estamos começando agora uma meditação com salmo e a gente começa criando o receptor, inspirando e expirando profundamente pelas narinas. Inspira e expira. Inspira e expira. A cada respiração, mais relaxados, mais tranquilos, preparando para uma leitura de um texto de milhares de anos, com muita profundidade. Respira nisso. Bem profundamente a coluna alinhada, os olhos fechados no centro da testa, e a cada respiração mais relaxados, mais tranquilos, sentindo o corpo todo em harmonia. Mantenha apenas a respiração. O pensamento que vier deixa vir e deixa ir. E respira e solta. Deixa silenciar a mente para que possamos recitar o salmo sem qualquer julgamento ou interpretação, fazendo como Davi fazia há 3 mil anos atrás, como cântimos, pronunciando fórmulas mágicas de cura. respira nisso. Respira nisso. Pouco a pouco, sente corpo, mente, emoções, espírito, todos em equilíbrio. E agora sim, nesse estado de consciência, preparamos para a leitura do salmo. Por que te mantém distante, o Eterno? Por que te ocultas em tempos tormentosos como estes? O perverso, em sua maldade, persegue os pobres. Em suas armadilhas, o aprisiona. O cobiçoso, se bangloria de sua incontida ambição. Eu e Nico, ousam blasfemar contra o Eterno. Em seu orgulho, diz o malévolo, ele não me julgará. Deus não existe. Esse é o seu pensamento. Bem-sucedidos parecem ser seus caminhos. De seu julgamento, se distanciam. Seus inimigos ele despreza. Ele pensa em seu coração. Nada me fará tropeçar. Em nenhuma geração enfrentarei a adversidade. Sua boca está repleta de promessas, fraudes e malícia. E sobre sua língua há discórdia e iniquidade. Juntas a aldeia se põe à espreita e ocultamente mata o inocente. Seus olhos espionam o imprimido. Como o leão em sua cova, a tocai o pobre, para em sua rede o capturar. Se abaixa, rasteja e sob seu poder caem os indefesos. Diz seu coração, Deus esqueceu. Ele escondeu sua face e nada pode ver. Ergue-te, eterno. Estende tua mão e não esqueça os desamparados, ó Deus. Porque o perverso te insulta e diz em seu coração, não há de punir, mas tu veis. Observas a labuta fatigante e a amargura desesperançada e estendes sua mão comportadora. Em ti se apoia o oprimido e ao órfão trazes auxílio. Esmaga o braço do perverso e questiona a maldade do pecador para que desapareça. O eterno reina e reinará para todo o sempre. Enquanto exterminados foram os povos que contra ele se rebelaram. Dá ouvido o clamor dos oprimidos, o eterno. Dá firmeza a seu coração e ouve-os para que vingados sejam o órfão e o desamparado, para que não mais possam os homens da terra se tornar tiranos. Amém. Muito bom. A gente volta a fechar os olhos, encontrando os olhos no centro da testa, inspirando e expirando profundamente, mas de forma suave também, tranquila, sentindo o poder dessa conexão, da abertura de canais, simplesmente respira e deixa restaurar toda a energia. Muito bom. A gente vai preparando para encerrar, mexendo mão de pés lentamente, abrindo os olhos, muito obrigado pela vibração conjunta. Que seja a luz. e ame. Amém. Legenda Adriana Zanotto